Eu também não tenho uma foto, tem um binômio elevado à oitava potência, se eu quisesse resolver, eu tive que usar o binômio de Newton, que é um negócio muito grande. Mas usando a substituição fica fácil. Aqui, com certeza, a substituição vai ficar embaixo. Você não vai levar tudo. Porque o problema é que é um binômio elevado à oitava. Se fosse só x à oitava, era fácil de resolver. Então, se ficar só uma variável aqui, a oitava, eu consigo. Que é o que nós vamos fazer. Eu vou chamar 3x menos 5 de 1. Derivado de 1 é 1, foi derivado a variável de 3x é 3. De menos 5 é 0. Dx. Muito bem. Lá em cima está escrito 3dx? Mas aqui apareceu 3. O que eu faço para ficar só dx? Porque tem que ficar só dx. Vai ter 20 por 60 de ficado. É. Isso. Eu vou dividir aqui tudo por 3. Aí vai ficar assim. Du dividido por 3, que é igual. 3 dx dividido por 3. 3 dividido por 3 é quanto? É 1. Então, ficou du dividido por 3 igual a dx. Então, agora, eu já posso fazer minha substituição. Então, vamos ficar assim. Integral de, no lugar de dx, du sobre 3. Sobre, no lugar 3x menos 5 elevado a 8, vai ficar 1 elevado a 8. Aí, aqui, sempre quando acontecer isso, é o traço principal que está na linha, na frente do igual, correto? Ali, é como aqui se fosse 1, correto? 1 du. Então, é 1 terço, não é? 1 terço. Você pode pegar e trazer 1 terço para fora, direto. E se eu for resolver isso aqui, é divisão de fração. Repita. A primeira é multiplicada pelo inverso da segunda. Vai sair esse 1 terço de qualquer forma. A primeira coisa. 1 terço integral de du sobre o oitavo. Correto? Muito bem. O oitavo nós já sabemos resolver, só que ele tem que estar na parte de cima. Como é que eu faço para pegar esse denominador aqui como potência e jogar para cima? Elevar a menos 1. Isso, vai ficar 1 terço integral de u elevado a menos 8 du. Agora, é só integrar a função polinomial que é fácil. Basta fazer o que, expoente? Somar o quê? 1. Menos 8 mais 1 dá quanto? Menos 7. Sobre menos 7. Mais C. Correto? Multiplicando aqui, vou ficar com menos 1 sobre 3 vezes 7. 21. U elevado a menos 7. Mais C. Acabou. Agora, é só lembrar que U é quanto? 3X menos 5. Ficamos. menos 1 sobre 21. Menos 1 sobre 21. 3X menos 5. Elevado a menos 7. Ok? Beleza. Fim da. Fim da. Obrigado.